Primeiro Episódio da Série Pets 2 Novelinhas Você fica com uma bolinha e eu fico com o ossinho Episódio 1 Galo, você fica com a bolinha e eu fico com o ossinho Ah não, do jeito nenhum Eu não vou agarrar meu ossinho, ué Mas tem que ir, fica com a minha bolinha, ela é velha Ah não, vou embora E eu fico com o ossinho e eu... O que é que eu fico com o espanhinho e você fica com a minha colherinha Você fica com essa colher com o laser e eu fico com o seu ossinho Você fica com o skate e eu fico com o ossinho Não Eu fico com o ossinho e você fica com o negócio de andar Não A gente tá brincando, a gente não quer nada assim, tá bom? Pode ficar com essas coisas Pode aproveitar, sério? Vem tem... Vem tivésse...